Vai, vai, vai. Mãe, você pode gravar um vídeo demonstrando como é que é aqui? Fica aí, ó, nas bolinhas. Olha, vocês não adoram bolinhas? Canta uma música da bolinha. Nossa, nem sei porque eu consegui as bolinhas voltar. As bolinhas foram embora. As bolinhas foram embora. Voltaram. Canta a música do Pedrinho. Não sei. Não sei. Acorda. Acorda. Acorda, Pedrinho. Hoje tem o pior atulé. Dança comigo. Vai ver que eu te colacho, sei que não dá pra ver. Mas eu vai ver que hoje não tem chocolate. Vem de segunda, sexta-feira. Não adianta treinar. Levo de mim, mas vem agora. Me rola. Na hora de ir embora, você chora. Tchau! Amém.